salve galera do youtube eu sou o Lilo eu sou o BanisDS e hoje trazemos o jogo dos inscritos com a galera do jogo dos pontinhos aqui tem várias opções ok vamos começar aqui a gente escolhe a foto da pessoa desejada preferência o rosto né senão fica estranho né vamos começar com o patrão né com o patrão do SBT oi vamos ver vamos dar um um porrãozinho aqui nas costas já virou uma cambalhota Silvio Santos mas quem quer dinheiro ó louca que que é isso nossa levou uma pedrada de Minecraft ali né pedra quadrada um escuro né mas oi está voando Silvio humm mas que que é isso Silvio você está numa fria Opa é que tá tá tenso negócio aqui hein ôhá tá complicado para Silvio Santos vai acabar o tempo Vamos lá galera, para a segunda tentativa com o Silvio Santos, mas vem para cá, mas vem para cá, ele vai escorregando, e deu uma mortaça, nossa, o bagulho é uma decidona, nossa senhora, despejadeiro, nossa, caiu de novo nesse negócio, ai 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 Sissi, você está ferrado, caramba, o bagulho é tenso, parece que nasce uma grama ali, quadrada, uma grama de minecraft, o Silvio já está acabado ali, coitado, e acabou o tempo, acaba o tempo por aqui, salvo pelo gongo, e agora nós vamos com Denise, a nossa inscrita do canal, vamos embora, Bora, dá um empurrãozinho no ombro aqui só, não, não, calma, dá um tapinho na cabeça aqui, só para desequilibrar um pouco, nossa que alto velho, ai minhas costas, ai ai, esqueceu o paraquedas Denise, ai ai ai, ai ai, ô louco, Cadê o chão? Não sei fiz, já, nunca, nunca chegava, caramba, chegou, ai, ai ai ai, chama o Samula, 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 chama o Samula galera, vamos lá, vamos para o segundo, segundo loud, um braço ali, ai, caiu raspando ali, ai ai, ai ai, ô esse negócio é alto, socorro galera, olha, tá virando a Camilhota, é massa, olha, olha a Camilhotinha, uuuuuh, galera, socorro, ai ai, que dor, ambulância, chama o Samula galera, essa foi, foi alta, hein, vamos para a nossa próxima vítima, Belice, é Carlinh Zaguiar, olha o mortalzinho, uuuuuh, uuuuuh, nossa, eu quei o elevador galera, nossa, ele caiu lá de cima, ela nem esperou o elevador subir, né, para pegar ele, vai Belice, é você, vamos ver se você espera o elevador, hein, Carlinh, ah, agora pegou, ai, nossa, avassou, ai, 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 que sofrimento, hein, Carlinh, ah, lançado para o fundo, ah, ah, caiu a carinha olhando para nós, ó, agora é a vez de Danilo, nosso inscrito do canal, vamos lá Danilo, sai direitinho lá, mortalzinho de frente, nossa, que isso, tá voando, que que é isso, que é isso Danilo, sai voando, sabia que você sabia voar não, cara, nossa, parece o castelo da princesa, do mar lá, nossa, um riozinho que nada fundo, ah, 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 ah Ai, ai, ai. Saiu rolando. Olha o tubarão ali, olha o tubarão. Ele afogou aí no rasinho, cara. Porque a cara fica sempre com a cara para baixo. Ele afogou no raso. Agora vamos com Maísa Silva. Vamos ver. Nossa, ela está se jogando de um penhadeiro. Esqueceu paraqueras, Maísa. Tá bom, escambalhotas. Essa doeu. Que que é isso? Para a segunda chance, para a Maísa Silva. Nossa, ela é montazinha, opa. Ai, ai, ai. 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 Que tuba. Chame a ambulância. Para médicos. Vamos simbora com Jaqueline. A nossa inscrita do canal. Nossa. Ela mandou as fotos muito lindas. Nossa musa do canal. Olha lá. O coraçãozinho ali, ó. Coraçãozinho pulsando, ó. Pulsou lá para frente. Vai virando os cabalhotos. Ai. Que dor. Ai. Foi lançada para fora do... Da armadilha ali, né? É, aí. E aí, sem chance, né? Acabou. Vamos para o segundo round, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar um tapinha na cabeça. Vai deixar, ó. Nas costas. Nas costas. Empurrãozinho, vai ver. Não. Empurrãozinho básico nas costas, né? Beio de leve. Olha o pulão. Ai. Ai. Só, cara. Que vale. Olha o coraçãozinho pulsante, viu? Só lá longe. Vai voando. Ah. Caiu. Foda-me. Caiu para fora do... Tá bravo? É. Só ela. Não é. Deu por hoje. Agora vamos com Patrícia Bravanel. A filha do dono. Hahaha. Ela vai tentar um salto estilo Papai Noel. Pra dentro da chaminé, né? Ai. Que isso, hein? Aaaaaaah. Já deu certo. Ui. Ai. Bateu com a cara. Hahaha. Que isso, hein? Mas foi bem, né? Foi bem mal. Hahaha. Hahaha. Segunda chance, Patrícia. Acho que ela não gostou do primeiro salto. Hahaha. Vai que vai, Patrícia. Ui. Ai. Opa. Vai chegar. Vai chegar. Quase. Quase. Chegou a esperto essa, hein? É, mas... Meu Deus. Chama o Samu lá. Ai, ai, ai. Agora vem o Diego. O nosso inscrito do canal. Vamos lá, Diego. É o primeiro salto. O nosso salto. Uuuu. Haha. As... 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 O. Uh. Uuuu. Foi pra fora. Nossa. Hahaha. Uh. Que louco, hein? Foi pra fora, Alex. Vamos lá, Diego. Que música alta, hein? E os caras seguram até a tátia. Uma cama elástica, parece, né? Nossa, bateu na minha espécie. Nossa, nossa. Olha, foda-se. Está se mantendo ali, né? É. Está mexendo perto, está dançando. Vamos aí, vai tentar a reação, hein? Não deu tempo. Deu tempo, entendeu? É, gente. Agora vamos de Lívia a Andrade. Vamos que vamos. Vai se jogar para a escada aqui. Lívia a Andrade descendo a escada. Ai. Ai. Está em cima uma descida tranquila, né, velho? Para vocês cobrir, mas ali está mexendo perto. Está de boa, né? De boa, Lívia a Andrade. Vamos lá, segunda chance para a Lívia. É um rodão, ó. Olha esse crocodilo. Está com isso? Ai, ai, ai. Está bom de rodão. Ai. Parece que está bem, a moça, está bem quebrada, né? Fabiano, fotógrafo. Vou deixar o número aí. Para quem quiser contratá-lo, de batinhos. Vamos sim, bora, Fabiano. Deslizando. Deslizando não é o anjo, né? Não é o deslizando anjo, mas está deslizando bem, Fabiano. Não é aquele outro jogo nosso, né? Mas está deslizando bem. Olha só que loucura, Fabiano. Nossa senhora, que decidou, né? O que é isso, hein? Passou manteiga debaixo ali que está deslizando tanto. Vai lá, Vanice, para a segunda chance. Vamos lá, Fabiano. Segunda chance. Faz a pose ali, né? Tem uma carinha ali. Levou uma rasteira, Fabiano. A Vanice é uma arvada, né? Isso. Nossa, vai de cabeça. Ai. Ô, louco. E vai que vai, vai que vai. Vai girar. Ai. Que é isso? Ai, é ruim essa. Olha, raspou um pouco ali. Voou. Ah, uma voadinha. Olha lá, quer ver? Vai fazendo a pose de novo. Igual de fazer pose para foto de novo. É isso aí, Fabiano. Chegou, Fabiano. Agora é vez de flor. Vai tentar um pulo curto aí, né? Tentar derrubar aquelas... Aqueles bastões ali na frente, né? Ah, é que nem aquele joguinho, né? Que você taca a bola, né? Para derrubar os negócios. Ah! Ai, ai. Nossa, ficou tudo torto a flor ali. Envergou a flor. Essa flor tá envergada aí, velho. Tem uma chance para a flor. Derrubar todos os... Os trecos lá. Passou por baixo. Ah! Esse jogo é um taco, né? Para derrubar os... Para derrubar os... Os negocinhos. Ai, eu tô... Agora vamos com o Clevinho. O nosso inscrito do canal. E vai tentar descer aí com... O seu esqui. Opa! Já não deu muito certo de ali, né, Vanessa? É. Nossa senhora. Ainda bem que é na neve, né? Não machuca muito. Uh! Só se enroscou, né? Se enroscou nos negócios. De boa, né? Segunda chance para a Clevinho. Vamos ver se vai que vai, né, desse esqui. Ih, mas... Pelo jeito ele não sabe andar, né, de esqui. Acho que não. Ah, cuidado! Opa! Deu uma enroscadinha. Ai, ai, ai! Bateu a costela e ficou esticada, né? Até que foi de boa essa. Bora lá! Bora lá, Cabrito Teves! Cabrito! A próxima vítima! Cabrito Teves! Que altura ele... Ai, bate! Nossa senhora! Vai pra fora ainda! É! Vai pra fora, Cabrito! Agora vai lá, Valícia! Tô a verde, hein? Vai lá! Vai segunda chance, Cabrito! Vai lá, Cabrito! Vamos ver o que você vai fazer com o Cabrito, hein? Vai dar um tapão na cabeça? Ah, vilão mortal! Nossa! É! Que giradinha! Que giradinha! Que giradinha! Caiu! Você vai arrebentando todo! Cadê o Samu? Samu! 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 Agora é vez de Fábio! O nosso inscrito do canal! Ele vai ter que atravessar essa avenida aí, Valícia! Ih! Nossa! Parece que é aquele jogo da galinha lá, que tem que atravessar a rua! Cuidado, Fábio Cuidado Cuidado Ai, de novo Ô, louco Esse tá sofrendo Ai, rolou o troco Ai, ai, ai Ui Que que é isso, Fábio Nossa Senhora Vai se recuperando ali Parece que tá tudo bem Será? Tem um dação para Fábio Vamos ver qual que vai ser, né Será que ele vai conseguir? Só uma rasteira Ele levou uma rasteira ainda Que sacanagem, Dê Vinicius Ah, dotei velocidade Pra atravessar essa rua Carro da Ponteira Cordeirosa Ai, ai, ai Que que é isso Passou, vai Se enroscou Ele pegou uma velocidade Já conseguiu o objetivo Vai lá na pontinha do pé Vai dançando ali Nossa, tá mexendo o pé ali Que isso Que louco, hein Que aí, Fábio Chegou a vez de Mara Maravilha Vamos simbora, Mara Ai, ai, ai Ai Se enroscou no carrinho No carrinho do bate-bate Nossa Dois sanduíche ali Massara, Mara ali, galera Que isso Tá se contorcendo ali, Dê Vinicius Uh, tá se raspando Tenho uma chance para Mara Vamos lá, Mara Começando Ai Tá se suicidando aí na pista Ai, minha cara Ai Que louco, hein Até que foi de boa Até nessa Essa segunda Agora é vez de Henrique Para tentar um salto Só esqueceu o paraquedas, né, Henrique Que alto, hein Aham Eles tentaram Viraram Ai Ai O louco Se enroscou Se segura aí, Henrique Não pode cair mais Nossa Eita Pô Essa aí Essa quebrou bastante Chama o Samu, Vanessa Chama o Samu Vamos lá, Henrique Agora vai Vamos lá, chance Agora vai Opa, enroscou Estou pendurado Ih Já 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 Opa É melhor Tivesse ficado Pendurado Ai Ai Minhas costelas Amulância Caramba, hein Agora vamos Com Elie Ganzaroli Elie Ganzaroli Vai tentar O seu primeiro salto Na pista de patinação Eu não sei O que ela vai fazer Aqui na pista de patinação Opa Atropelaram Ela de leve Ali Arrastaram Coitada Escapou, hein Vem, tire a Ellen Daí Meu pezinho Arrastaram Ela Nenhum da chance Nenhum da chance Ellen Vai tentar O que? A loucura Que negócio é esse Que pila Nossa, sai de um Já pego pelo outro Casalzinhos Ai Minha cara Ai, minha cara Ai, acabou o tempo Ainda bem, né A vez dela Ela mesmo Vanice DS Vai sendo lançada Vai, vai que vai Batei a cabeça Que dor Ai 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 Meu pezinho Ai Ai, meu pezinho Bateu as costas Ai 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 Ó Perninha 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 da Vanice Tá se contorcendo De dor Vai que vai Segunda chance Para mim Mesma Você mesma Me tapa na mão Ah Ai Ai Máscoa ali Ai Ai Perninha Minha canela Ai 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 A comecinha Bateu de cara ali Ai Deixa eu ver se tá machucada Muito Até que não ficou sem hematóloga Até que não preciso Nenhum Não Não Então Vamos encerrando Né Vanice Já vai aqui Pessoal Quem gostou Deixe seu like Escreva o meu canal Falou Falou